Joga pra cima, subiu! Olê, 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 olá Hoje é tudo nosso Cláudia Leite, obrigado É meu, é seu, hoje é tudo nosso Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso Você chorar, sorrir, gritar Não importa o resultado, vamos travazar Cadê vocês de cima? Olê, 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 olá A pipoca no sol Vai estourar, hein? Vou é meu, é seu, hoje é tudo nosso Vou é meu, é seu Vigne, olê, olê, olá Paguinda assim som v sollte nosso Vem, dá, estourar Vem, 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 vem Vem, dá tá, 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 tá! Dança! Transcrição e Legendas Pedro Negri